Vamos do Bosco Morro do Bicudo, vamos para a Rota das Cachoeiras primeiro Até que eu encontrei um ponto turístico em Yapiona, na Rota das Cachoeiras, depois de rodar quase 30 minutos E esse ponto chamado Salto O caminho é bem bastante bonito, tem algumas pontes que eu passei, umas 4 pontes se não me engano E aí mais para frente vai ter duas cachoeiras, só que travestião E vai dar quase uma hora de percurso, então eu vou retornar, porque senão vai ficar muito tarde para voltar para casa O GPS mostrava que tinha outra cachoeira lá, Cachoeira da Curva Só que assim, era só um ponto turístico mesmo, porque não tem nada para se ver, é somente uma bica de água caindo E agora eu vou ali dar uma olhada nesse salto E voltar embora Aqui dá para deixar a moto, vou colocá-la aqui Os galhos são muito bemowej né, para não colocar tudo atrás dos outros Obrigado. Aqui em cima dá pra tomar banho, em outros formos também conseguem tomar banho, aqui dá pra passar, olha o lugar bom. Aqui é a entrada do salto das águas frias, realmente a água é bem gelada, tem a plaquinha lá risco de morte, perigo né, tem bastante pedra, algumas pedras são bastante corregadias, mas no geral o acesso é bem tranquilo ali. A gente tá indo embora agora, mas valeu a pena cara.